Olá, muito bom dia. É sempre um prazer começar o dia contigo e procurar trazer uma palavra bíblica, algum exemplo, um testemunho, que possa assim nos enriquecer e animar, transformar a nossa vida. Conta-se que certo jovem pobre vendia bombons de porta em porta, buscando assim juntar algum dinheiro para custear os seus estudos. E naquela manhã, depois de muito andar, estava com muita fome. Já era metade da tarde e ele passou todo esse tempo sem se alimentar. Sem ânimo para seguir em frente, o rapaz decidiu que em vez de tentar vender mais bombons, iria pedir um pedaço de pão ou um pouco de comida na próxima casa que batesse. No entanto, ele ficou com vergonha ao ver que uma linda jovem atendeu a porta. E então, em vez de pedir algo para comer, ele pediu apenas um copo d'água. A moça percebeu o seu esforço e lhe trouxe um grande copo de leite e alguns biscoitos que sua mãe havia feito estavam ainda quentinhos. Ele comeu, bebeu bem devagar e depois perguntou quanto eu lhe devo. E ela respondeu, não, não custa nada não. Você não precisa me pagar nada. Meus pais me ensinaram a ajudar aqueles que batem a porta da nossa casa. Sem jeito, o rapaz agradeceu e seguiu adiante. Ele deixou aquela casa não só alimentado, mas também com a sua fé renovada. Voltou a acreditar em Deus e na bondade das pessoas. Antes daquele copo de leite e dos biscoitos, ele havia pensado em quem sabe abandonar o sonho de fazer faculdade de medicina por causa das dificuldades que estava vivendo. Mas aquele gesto de bondade o reanimou novamente. Dez anos mais tarde, aquela moça ficou doente e os médicos locais não sabiam o que fazer, já que a doença era muito grave. Então decidiram encaminhá-la para o hospital da grande cidade. O médico de plantão naquele dia era o doutor Mário Silveira, um dos maiores especialistas do país naquela área. E quando ele soube que a moça vinha do povoado onde ele cresceu, algo tocou o seu coração e rapidamente ele foi ver aquela paciente. O médico então instantaneamente reconheceu aquela moça e imediatamente começou a fazer tudo o que podia para salvar a sua vida. O doutor Mário passou também a dedicar os seus dias de folga para dar mais atenção àquela moça. Porém, ele não disse nada a ela sobre o encontro que tiveram há dez anos atrás. Depois de muita luta, enfim, conseguiram vencer a doença. Ao receber a alta, ela foi para a casa feliz, mas com o coração muito apertado, pois imaginava que teria que trabalhar o resto da vida para pagar aquele tratamento tão longo e tão caro. Quando ela entrou no seu quarto e sentou à cama e abriu a carta de cobrança do hospital, os seus olhos se encheram de lágrimas com o que estava escrito naquele papel. Ali dizia, tratamento 100% pago. Há muitos anos, um copo de leite e um prato de biscoitos. Só então aquela mulher lembrou do menino que havia batido a sua porta em busca de um copo d'água. E a partir daquele gesto, daquele momento, o resto da vida ela passou a ajudar crianças carentes que não tinham condição de ter um futuro melhor. A palavra de Deus assim vai nos dizer, nisso nós conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua própria vida por nós. E nós devemos dar também a nossa vida pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo alguém em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade, nos diz 1 João 3, 16 a 18. Quero dizer a você que milagres como esse podem acontecer também conosco. Quem sabe você ajudando alguém em necessidade vá fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Se você não tem aonde ajudar, eu quero motivar você a trazer alimentos nesse final de semana, novamente nesse sábado aqui na comunidade. Estamos mais ou menos com 100 famílias cadastradas que precisam do alimento. Que em virtude dessa pandemia e todas as dificuldades que vivenciam em família, também falta o alimento sobre as suas mesas. E que estão nas nossas casas, na minha e na sua. Você pode ajudar com 1 quilo. Isso fará toda a diferença, porque é de quilo em quilo que nós vamos fazendo uma a uma das 100 cestas que nós dedicamos mensalmente a ajudar famílias no nosso bairro e também nos bairros vizinhos. Pense nisso e tenha um bom dia, se puder.